Alelua, família! Gente, eu vou falar pra vocês. Se o movimento do meu salão continuar do jeito que tá, tá tudo certo pra eu passar meu Réveillon do jeitinho que eu vim ao mundo. Esperado. Não, chorando. Porque, gente, o movimento tá bem fraco mesmo, viu? Ah, mas aí eu vou te dar um toque de empreendedora que eu sou. Sim, meu irmão. Se tu me colocasse como modelo do teu salão, querido, teu jurucro ia triplicar. Acorda. Com certeza, dona, que é zero vezes zero, é zero. É quanto? Trinta. Alô, alô, hein? Aê, do Brasil! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Nossa, é um criou elétrico. Aqui pode me chamar de bibi que eu tô pedindo igual a de hoje, né? Cheguei no caixa da farmácia, comprou meu crédito, mulherzinha do caixa, ele passou o zap de bobeira, bró. Gente, uma raia. E aí, qual foi, oi? Qual é o rango de hoje? A mulherzinha do caixa. É isso, bró. Identificando a mulher. Stop! Você que chegou com essa foto de respeito. Aliás, por que você emprestou a motinho, hein? O putão do vilso. O que é que tem? Deixa o chororó trabalhar, bró. Qual é o problema? Ó, minha moto aí tomando o maior prejuízo por causa desse funicular aí, mototáxi, ó, descendo ladeira abaixo. Pelo menos a moto não fica paradona, concorda? Ah, é? Claro. Eu tô tão triste, olha, a quantidade de contas, sabe, pra comer o salão, eu vou falar pra você. Ninguém me avisou que abrir meu próprio negócio ia ser uma parada difícil. Claro, querido. Como é que a gente vai abrir um negócio já completamente aberto? Tá vendo? Caramba, é oi. Segura a onda. Não, sincero, sincero. Niga não, Michael. Se anima. Michael, na vida é assim. Tem sempre uma água no poço ou uma rua no fim do túnel. Eu não entendi, porque o Pará chegou a um homem dele, o dono do morro, não investiu no teu funo. Mãe, olha que ele investe. Mas não põe dinheiro no salão, porra. Já deixa pra tentar lavar meu cabelo no chichugatório. Eu não sei você, tem um dedo podre. O que eu tô falando? Gracinha. Calma, amigo. Gracinha. Oi, amigo. Você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Agora eu esqueci. É sábado, mano. Hoje é sábado. Então é sábado, não é nem teu dia. Porque sábado é meu dia de folga. Eu falei de vinho da semana, você é três dias, a mulher é três dias. Mas não, Gracinha, eu não tô falando isso. Eu quero dizer pra você que hoje é dia do aniversário da gente, o aniversário de casamento. Será que você esqueceu? Parabéns, parabéns. Legal. Você acha que eu guardo esse dia pra mim? O único dia que eu lembro de você, Maceio, é o dia do teu aniversário e o dia do finado. Para, mãe. Caramba, pai, não liga não. Não liga não, que isso aí é típico que ela tá fazendo. Cate, que agora em Arafora ela tava falando, ó, hoje é meu aniversário de casamento. Mãe tem que comemorar, cara, soltar fogo. Mas que que eu vou soltar fogo? Isso eu só tenho um estalinho. A gente podia fazer uma festinha particular, igual aquele filme que você tanto gosta. 50 tons de cinza. E aí eu me segurei, hein? Ah! Você enxerga 50 tons de reboco nessa casa? Nem no nosso quarto que eu enxergo uma pintada? Tá, tá, tá. Você pode reclamar. Mas eu quero ver depois que eu levar você lá fora pra ver o que eu tô armando pra gente. Eu vou ser ovacionado nessa carta. Ah, vai, Lento, só tem ovo. Ah, mas assim me deixa. Ah, eu tô com... Gracinha, vem cá, gracinha. Não, eu que que é, mas assim. Se ele tá preparando uma surpresa, vamos ver. É surpresa. Agora é de vocês todos. Vem, 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 minha filhinha, vem. Vamos lá, vamos lá. Vem, Marraia, vem, vai aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. É um homem apaixonado. Vem, Marraia, vem.